Agora voltando pra casa, depois de um banho gostoso de mar, voltando pro meu, minha mais nova aventura literária, o admirável mundo novo. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre esse livro tão maneiro que eu comecei a ler, agora. Agora voltando pra casa, depois de um banho gostoso de mar, voltando pro meu, minha mais nova aventura literária, o admirável mundo novo. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre esse livro tão maneiro que eu comecei a ler, agora.